Música Música Lanca quadro, Daniel Música 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 Muita de paz, amor Tá bom, tá bom Tá bom De novo, vamos tirar Pega a mão do teu amor aqui Pega a mão do teu amor aqui Vai se ver o que faz a sua vida Pega a mão do teu amor aqui Pega a mão do teu amor aqui Vai se ver o que faz a sua vida Pega a mão do teu amor aqui